Boa jogada, levanta a cabeça, o toque é pro Gabigol, ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! Pô, isso... é revoltante. Cara, sem sacanagem, se o que o Balbuena fez nesse lance aqui acontece no FIFA, eu falo que o jogo é uma merda, tá ligado? Boa jogada, levanta a cabeça, o... Ele tropeçou na linha, pô. Ele tropeçou na tinta. Que que é isso, cara? Colocou na frente e ganhou. Boa jogada, levanta a cabeça, o toque... Sobrou nessa posição aqui pro pescoço, aí ele gosta, né? Ele gosta, aí já era. Ele vai meter todo tipo.